O crime mesmo de piscina, o cara vê o menino nadando, o cara vê a bomba serena. Então, assunto sobre spoilers, e eu acho essa questão de spoiler realmente uma merda. Isso realmente me deixa totalmente irritado. Tô parado aqui no sinal e vou olhar pra vocês. É totalmente irritado pelo fato de você estragar a experiência do telespectador, do leitor, ou qualquer coisa que seja, na história que ele está envolvido. Ou seja, imagina só você estar gostando de uma série, ou lendo um livro, que você está sendo envolvido pra caralho. Você chega lá e fica, porra, meu irmão, eu tenho que ler isso, eu tenho que saber o que é que vai acontecer, eu tenho que acompanhar, porra, aí chega um filho de uma puta, isso é um filho de uma puta, véi. Esses caras que dão spoilers são tipo um filho de rapariga, eu tenho um ódio terrível desses caras, véi. Eu mesmo não gosto, não quero convivência e quero mais é que se foda, porque isso também é uma falta de respeito para o cara que está assistindo. Porra, eu não perguntei nada, véi. Então por que, porra, você está me dizendo, ah, é porque já passou, isso aí tem dois anos. Tem dois anos, mas eu não vi, eu sou obrigado a ver quando lanço o negócio, não. Eu vejo quando eu quiser, eu vejo quando eu dá tempo. Aí você chega pra mim e fala, ah, fulano morre. Acontece tal coisa, tal hora. Meu irmão, véi, bota a língua no cu que ninguém quer saber dessa merda, não. Eu quero ver pelos meus próprios olhos, eu quero que chegue lá. Eu quero ter a... Eu quero saber qual vai ser a minha reação, qual vai ser a minha emoção, de acordo com os acontecimentos. Por exemplo, quando você começa a assistir uma série, ler um livro, um mangá, seja lá o que for, até ler a mão de um cara, véi. Tá ligado? Imagina só, você vai na cartomante e ela fala, ó, véi, você vai virar mendigo daqui a dez anos, véi. Aí o cara fica, porra, fudeu. Então, quer dizer que eu vou trabalhar pra no futuro virar mendigo. Aí o cara fica, porra, eu perdi o sentido da vida. A vida pra mim, ela não tem mais sentido, porque eu não... Eu acho que as minhas expectativas de vida caíram, porque agora eu vou virar mendigo. Então, não tem mais sentido eu trabalhar, o cara vai se fode, o cara fica logo puto e acabou. Mas acho que essa comparação foi meio merda, mas foda-se, né? Determinadas pessoas, uma vez eu levei um spoiler do Game of Thrones, que pra mim eu perdi a graça na série, tá ligado? É, mas não vem ao caso qual foi. E eu fiquei muito puto, foi um viado índio, filho de rapariga, vai tomar no cu, que me dê essa porra desse spoiler. Fora esses, continuava no bagulho, porque se você já tá sabendo o que é que vai acontecer, véi, é foda, véi. Deixa o saco, fodeu, agora piscinão de ramos aqui nessa merda. É, choveu, tomou no cu, tem que engatar a primeira e ir se embora, véi. Vai tomar no cu, a galera aqui é falda, meu irmão. Essa porra de saneamento básico, ninguém faz porra nenhum com esgoto, é só desgraça. Tem que subir pela calçada ou comprar helicóptero pra andar nessa porra dessa cidade de corno. Tomou-se embora. Então é foda, véi, meu irmão, eu realmente fico muito puto. Porque tem gente que não liga, né? Tem gente que diz, ah, spoiler aí, não ligo pra isso. Se você não liga, foda-se, véi. Bota sua lingua no cu que ninguém quer saber. Se o fulano morreu, vai ficar rico, deixou de morrer ou não, tá ligado? Ninguém quer saber, véi. Se eu quiser saber, eu perguntava. Não tava procurando conversar com você pra você me dizer isso, não. Bom, realmente são coisas que, porque as pessoas não sabem, não tem aquele velho simancol, né? Porra, falando que nem velho é simancol. Simancol é a minha pica. Não tem aquele velho senso, o senso crítico do negócio, né? O senso comum que é chegar e falar, pô, tá assistindo a série e tal. Porra, massa, véi. Assiste aqui é do caralho, que não sei o quê. Porra, meu irmão, isso é chato, véi. Isso é falta de educação, é falta de respeito, meu irmão, com o cara que tá vendo, véi. Tá, então você tem que, pelo menos, respeitar o próximo, né? Que é um dos mandamentos de Jesus fucking Christ, né, amigo? Você tem que respeitar o próximo. Então respeita essa merda, né? Não custa nada, né? O cara chegar e não dizer. É porque tem gente que quer provar, que sabe das coisas, véi. Eu conheço pessoas assim, que quer provar, que sabe, que tá por dentro, tá ligado? Que já viu, que já assistiu. Aí tem que contar o negócio. Meu irmão, se você já assistiu, fique pra você, amor. Já assistiu, leu, sei lá o que for. Fique pra você, só isso que eu peço, mais nada. Agora ficar conversando merda, falando esse negócio, porra, véi, vai tomar no cu. Pra mim, o cara tem que levar o burro numa boca, véi. Pra cair pelo menos nos meus dentes, pra deixar de ser otário. Vou deixando essa merda por aqui, foda-se.